O Yamato, o maior couraçado já construído, foi afundado em 7 de abril de 1945, durante a Operação Tengou, uma das últimas tentativas desesperadas do Japão de resistir ao avanço aliado no Pacífico. A missão suicida tinha como objetivo atacar a frota americana em Okinawa, numa operação que, desde o início, era vista como extremamente arriscada e praticamente sem chances de sucesso. O sacrifício do Yamato foi decidido como um último esforço para retardar a derrota inevitável do Japão. A decisão de enviar o Yamato para essa missão gerou um grande debate no comando japonês. Alguns líderes militares, como o vice-almirante Seiichi Ito, argumentavam que seria um desperdício de recursos e vidas sacrificar o maior couraçado do mundo e sua tripulação de mais de 3 mil homens. Esses oficiais acreditavam que o Yamato deveria ser mantido para defender as ilhas japonesas ou usado de forma mais estratégica. Ito considerava a missão como uma ação suicida, pois sabia que o Yamato e as embarcações que o acompanhavam não teriam proteção aérea adequada, para não dizer nenhuma, e enfrentariam forças americanas esmagadoras. Por outro lado, defensores da operação, como o almirante Soemu Toyoda, comandante da Frota Combinada, viam a missão como um símbolo do espírito japonês de luta e sacrifício, alinhado ao Código de Honra Samurai. Quando os detalhes da missão foram finalmente informados, em 5 de abril, aos capitães dos navios japoneses que a realizariam, isso provocou o que mais se aproximou de um motim na marinha japonesa. Como descrito posteriormente, a reunião foi bastante tumultuada. Nenhum dos capitães tinha medo de morrer. Eles se opunham à inutilidade de atacar durante o dia sem cobertura aérea, acreditando que não chegariam nem perto de Okinawa. Eles estavam 100% corretos. Eles acabaram se conformando quando foram informados de que era isso que o imperador queria e que seriam apoiados por um ataque aéreo massivo kamikaze. O Yamato, acompanhado por uma pequena frota, navegaria até Okinawa para realizar um ataque contra as forças americanas, especialmente contra a frota de invasão. A missão envolvia infligir o máximo de danos possível, tanto na frota quanto nas forças terrestres dos Estados Unidos, que estavam realizando a invasão da ilha. Se o couraçado conseguisse chegar a Okinawa, o plano era encalhá-lo na costa da ilha. Dessa forma, o Yamato seria usado como uma bateria fixa, empregando seus poderosos canhões de 460 milímetros para bombardear as tropas americanas em terra e atacar navios próximos. O objetivo era que ele funcionasse como uma fortaleza costeira, oferecendo apoio de fogo às forças terrestres japonesas que defendiam Okinawa, até que a munição se esgotasse. Nesse ponto, as tripulações deveriam desembarcar e lutar até a morte, apoiando os soldados do exército como infantaria. No dia 6 de abril de 1945, o Yamato partiu do Japão. O restante da força especial de ataque de superfície consistia no cruzador leve Yahagi e oito contratorpedeiros. O Yahagi era um cruzador leve, com apenas três torres gêmeas de canhões de 6 polegadas. Os contratorpedeiros eram de uma variedade de diferentes classes, os melhores que restavam em operação, todos armados com os poderosos torpedos tipo 93 Long Lens, de 24 polegadas. A frota tinha combustível apenas para a viagem de ida, o que selava o destino de todos a bordo. Sem suporte aéreo e com a marinha imperial japonesa drasticamente enfraquecida, o Yamato estava exposto a um ataque massivo de aviões americanos. Apesar de estar equipado com sistemas de radar que permitiam detectar aeronaves inimigas, o Yamato e suas escoltas estavam praticamente indefesos diante do poderio aéreo dos Estados Unidos. Seu armamento secundário foi bastante alterado durante a guerra, removendo-se duas de suas quatro torres triplas de 15,5 centímetros em favor de um aumento no armamento antiaéreo, que, em 1945, incluía 12 montagens duplas de canhões de 12,7 centímetros. 54 montagens triplas de 2,5 centímetros e metralhadoras menores. Seu armamento principal consistia em três torres triplas de canhões de 46 centímetros, que podiam lançar um projétil de uma tonelada e meia a um alcance de pouco mais de 40 quilômetros. Ele também era capaz de lançar projéteis especiais de defesa antiaérea conhecidos como projéteis San Shikidan ou Colmeia. O San Shikidan, projétil tipo 3, era uma munição antiaérea mista de estilhaços e incendiária usada pela marinha japonesa. As bombas tinham a intenção de criar um grande volume de chamas que as aeronaves teriam que atravessar. Na prática, era mais uma exibição pirotécnica do que uma arma antiaérea eficaz. O Yamato possuía sistemas de radar que, apesar de inferiores aos americanos, poderiam detectar a aproximação dos aviões americanos da Task Force 58, composta por caças, bombardeiros e torpedeiros. Porém, o problema principal não era a capacidade de detectar as ameaças, mas a total falta de cobertura aérea. O Yamato estava vulnerável sem caças de escolta para interceptar os aviões americanos. Mesmo com o alerta do radar, a tripulação do Yamato sabia que seria difícil resistir ao ataque maciço que se aproximava. Os principais radares de busca aérea instalados no Yamato eram o radar tipo 21, um radar de busca aérea e de superfície, capaz de detectar aeronaves inimigas a uma distância relativamente longa, chegando a até 100 quilômetros contra formações de aeronaves e 70 quilômetros individualmente. O radar tipo 13, um radar de busca aérea de longo alcance, bastante compacto, usado para detectar aeronaves a altas altitudes. Este radar tinha um alcance máximo de cerca de 100 quilômetros contra formações de aeronaves. No Yamato, ele foi adicionado para melhorar a defesa antiaérea, especialmente para a detecção antecipada de ataques aéreos. Também possuía o radar tipo 22 para alvos de superfície. Os navios deixaram Tokoyama em 6 de abril, supostamente cercados de grande segredo. Contudo, os aliados interceptaram e decodificaram suas transmissões de rádio, tendo acesso aos detalhes da Operação Tango. Submarinos americanos já estavam esperando o Yamato, com ordens de observar, em vez de atacar. O submarino Threadfin, SS-410, foi o primeiro a avistar a força por volta das 17 horas e 45 minutos, e emitiu um relatório em código aberto, detalhando a composição da força inimiga. O tráfego intenso de rádio dos submarinos americanos, citando o Yamato pelo nome, foi captado pelos japoneses. Portanto, eles estavam cientes de que a missão não era mais segredo para ninguém. Os comandantes americanos, Almirante Spruance e Vice-Almirante Mitchell, usando informações de inteligência, decidiram interceptar o Yamato antes que ele alcançasse Okinawa. Mitchell mobilizou quatro grupos de porta-aviões para a posição de ataque, o Task Group 58.1, 58.3 e o 58.4, mas o 58.2 não chegaria a tempo por problemas de reabastecimento. Spruance organizou uma força de bloqueio com couraçados. Porém, a força de bloqueio foi desnecessária, já que o Yamato foi interceptado pelos aviões americanos muito antes. Na manhã de 7 de abril, seis caças japoneses apareceram para escoltar o Yamato, e entre seis e dez horas, apenas 14 caças ofereceram cobertura. Essa proteção aérea terminou às dez, e os aviões se retiraram. Às oito e vinte e três, um caça Hellcat avistou o Yamato e relatou o contato. A visibilidade estava comprometida devido à cobertura de nuvens, dificultando os avistamentos. Com as informações dos avistamentos, o Almirante Spruance ordenou a preparação da força de bloqueio liderada pelo Almirante Deio, composta por couraçados, cruzadores e contratorpedeiros. Dois hidroaviões. Martin Mariner, PBM-3, começaram a seguir o Yamato de forma discreta por cinco horas, auxiliando na vigilância contínua da movimentação do navio japonês. Às dez horas, os grupos de tarefa 58.1 e 58.3 lançaram um ataque inicial com 280 aeronaves. O porta-aviões Hancock lançou seu ataque de 53 aviões com atraso e nunca encontrou o Yamato no nevoeiro, reduzindo o ataque total para 227 aeronaves. O Yamato avistou os hidroaviões e tentou interferir nas comunicações e derrubá-los usando projéteis antiaéreos, mas as tentativas foram ineficazes, e os hidroaviões se esconderam novamente nas nuvens. Às onze e sete, o radar de busca aérea tipo 13 do Yamato detectou uma grande formação de aeronaves, se aproximando no alcance máximo do radar, e notou que a formação de aeronaves estava se dividindo em dois grupos. A frota do Yamato acelerou para 25 nós. Às onze e quinze, o radar indicou que os dois grupos aéreos estavam a 44 milhas e se aproximando rapidamente. Às doze e dez, o destroyer Asashimo relatou que estava sob ataque aéreo, e as transmissões de rádio cessaram. Às doze e trinta e dois, o Yamato teve o primeiro contato visual com o primeiro grupo de ataque. Às doze horas e trinta e quatro minutos, o Yamato abriu fogo com suas duas torres de bateria principal à frente, disparando projéteis Sanchikidan contra as aeronaves americanas. Sem efeito. Às doze e trinta e sete, as aeronaves dos Estados Unidos iniciaram o ataque ao Yamato. A artilharia antiaérea japonesa era intensa, mas ineficiente. As manobras evasivas do Yamato foram mais eficazes, e a maioria das bombas e torpedos direcionados a ele erraram o alvo. Mas finalmente, o couraçado foi atingido por duas bombas e um torpedo, causando explosões, destruição de equipamentos e um incêndio. O cruzador Yahagi tentou desviar a atenção dos americanos e foi gravemente atingido, enquanto outros destroyers também sofreram danos pesados. Um torpedo atingiu seu lado de bombordo, às doze e quarenta e cinco. Ele rapidamente começou a inundar. Mas a inclinação foi corrigida com um alagamento compensatório. Às treze e dois, o radar do Yamato detectou o segundo grupo aéreo. Pouco tempo depois, o Yamato, apesar de suas manobras evasivas, começou a ser atingido por várias bombas e torpedos. As aeronaves dos porta-aviões americanos focaram seus ataques a bombordo do couraçado, na tentativa de adernamento do navio. A equipe de controle de danos do Yamato inundou as salas de máquinas e caldeiras de este bordo. Mas a inundação das salas de máquinas resultou na morte de muitos tripulantes. O peso da água e a perda dos motores de este bordo fizeram a velocidade do Yamato cair para nove nós, tornando-o um alvo fácil. Pouco tempo depois, outros cento e dez aviões do TG 58.4, lançados após os primeiros duzentos e oitenta aviões, começaram seu ataque ao Yamato. Desta vez, todos os ataques foram concentrados no couraçado. Vinte Avengers atacaram a bombordo. Três torpedos atingiram em rápida sucessão, bloqueando seu leme. Isso fez com que o navio perdesse o controle e ficasse preso em uma curva, navegando lentamente em círculos e tornando-se um alvo mais fácil para os bombardeiros e torpedeiros inimigos. Os danos ao leme agravaram ainda mais a situação, com o Yamato completamente indefeso, sob ataques incessantes em um navio em frangalhos. Após ser informado de que o navio estava totalmente incapacitado e afundando, Ito deu a ordem de cancelamento da missão e para que a tripulação abandonasse o navio. Ito, junto com o capitão Kosaku Aruga, que comandou o Yamato na batalha, recusaram-se a abandonar o navio e acompanharam o Yamato ao seu destino, no fundo do mar. Às 14h20, o Yamato adernou completamente, e dez minutos depois, explodiu quando um dos depósitos de munição detonou, matando quase toda a tripulação. A explosão foi tão impressionante que a nuvem de fumaça foi visível a mais de 80 quilômetros de distância, marcando o fim do Yamato. No ataque, o Yamato foi atingido, segundo registros japoneses, por aproximadamente 10 torpedos e cinco bombas. A grande quantidade de danos causados por esses ataques resultou em explosões internas e no afundamento da embarcação. Os números, dos relatórios americanos, são maiores, mas nunca saberemos o número real. Estima-se que cerca de 2.498 pessoas morreram no afundamento do Yamato, e apenas 269 tripulantes sobreviveram ao naufrágio. O cruzador Levy e a Hagi foi afundado, e quatro dos oito contratorpedeiros de escolta foram perdidos. No total, estima-se que mais de 4 mil marinheiros japoneses perderam suas vidas na operação. Do lado dos Estados Unidos, as perdas foram bem menores. Aproximadamente 10 aviões americanos foram perdidos, e cerca de 12 pilotos morreram nas operações de ataque ao Yamato e suas escoltas. O afundamento do Yamato marcou o colapso final da Marinha Imperial japonesa e o fim de uma era na guerra naval, com o simbolismo do maior couraçado do mundo sendo destruído em uma missão suicida após apenas duas horas. A escolha dos americanos de concentrar os torpedos em um único lado, aprendida com o afundamento do Musashi, foi decisiva para desestabilizar o navio e acelerar seu afundamento. Essa operação simboliza a obstinação e a recusa em aceitar a derrota, características de uma liderança militar que, ao invés de preservar vidas, optou por um sacrifício fútil e desesperado. No fim, a Tengou destacou a transição definitiva das batalhas navais para a era da superioridade aérea, onde navios monumentais como o Yamato já não podiam competir. Ela é uma lembrança de como, na guerra, a coragem e a dedicação podem ser desperdiçadas quando a estratégia falha em compreender a realidade. É isso, pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!